Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Léguas e Letras, e hoje o vídeo é um pouco diferente do habitual. Eu fui desafiada pelo Zed, do canal Zed Nerd Book, a responder o desafio do livro, né? Então, o Zed postou no canal dele o vídeo dele, né, com as respostas ao desafio, e eu estou aqui postando o meu. Então, muito obrigada, Zed, pelo desafio, né, foi super legal pensar nessas respostas aqui, então foi bem divertido, agradeço muito o convite. Eu convidei também o Luca, do canal Realité, a responder essas perguntas do desafio, então muito obrigada, Luca, também sigam lá, vou colocar aqui o YouTube e o Instagram do Luca, sigam lá também, e vejam as respostas dele. Então, vamos lá, desafio dos livros. Item 1, o que me deram? Então, o livro que me deram foi o Metamorfoses do Ovidio, ganho do meu marido agora no início desse período do distanciamento social. E a segunda pergunta relacionada à primeira é, já li esse livro? Não, ainda não, está lá na estante da Editora 34, a coisa mais linda, eu ainda nem tirei do plástico, em breve eu vou fazer essa leitura. Item 3, nunca li Shakespeare. Gente, ainda não li nada do Shakespeare, mas a LPM disponibilizou muitas peças gratuitamente, agora também nesse período da quarentena, peguei várias, disponibilizaram em e-book, então em breve pretendo também fazer alguma leitura de Shakespeare para conhecer. Item 4, não sinto vontade de ler. Essa aqui foi um pouco difícil e para mim foi Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Eu gostei muito da série Harry Potter, eu cresci junto com Harry Potter, foi uma série que me acompanhou, eu tinha a mesma idade do Harry, né? Então me acompanhou por muitos anos, eu amo, mas eu não tive, não sinto vontade de ler, né? Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, porque eu acho que tem coisas que terminam bem, estão fechadas e não tem que mexer mais, então eu prefiro não ler. Item 5, ninguém que eu conheça leu. Essa aqui também foi difícil, eu anotei vários, mas eu achei interessante colocar algo que eu tenha lido e que ninguém que eu conheça tenha lido, né? Então eu coloquei a Tetralogia Napolitana, da Helena Ferranti, eu adorei essa série de livros, existe até uma série da HBO sendo produzida, né? Uma série italiana, gostei muito dessa história, mas ninguém que eu conheça leu, infelizmente, porque é ótimo, recomendo, viu? Item 6, último livro que eu li. Bom, na data que eu estou gravando esse vídeo, o último livro que eu li foi Dom Casmurro, do Machado de Assis. Então, quem sabe até a publicação desse vídeo, eu já tenha lido outras coisas, né? Mas até hoje o último que eu li foi Dom Casmurro, aliás, um espetáculo, né? Não tenho o que falar de Dom Casmurro de tão maravilhoso que é. Tem 7, Tenho Preguiça. Bom, é a série, né? Em Busca do Tempo Perdido, do Proust. Ela está lá naquela lista de clássicos da Brava, do projeto de literatura fundamental também, mas são muitos livros e a narrativa é difícil, é um pouco de fluxo de consciência, então, confesso que eu tenho um pouco de preguiça, mas provavelmente lerei também. Item 8, livro da minha vida. Nossa, foi difícil, viu? Mas pra mim, eu acho que o livro da minha vida é a série Senhor dos Anéis, porque eu tenho uma ligação sentimental muito forte com essa obra, foi o primeiro livro de adulto que eu li, né? Porque eu já vinha lendo Harry Potter desde os meus 10, 11 anos de idade, mas aos 12, 13 eu peguei o Senhor dos Anéis, aquele livrão, edição completa da Martins Fontes, vou colocar a capa aqui pra vocês, e foi o meu primeiro livro de adulto, né? Entre aspas, então foi uma coisa muito importante pra mim como leitora, né? Ter lido essa obra e lido e relido e muitas vezes, inclusive eu estou relendo, já não sei nem por qual vez. Eu amo o Senhor dos Anéis, amo Tolkien, amo tudo. Então, eu acho que esse é o livro da minha vida. O item 9 é leria novamente. Eu vou colocar Crime e Castigo, do Dostoiévski. Na verdade, não só leria, como vou ler novamente. Eu acho que é também um clássico da literatura que vale reler, né? Talvez na época que eu li pela primeira vez eu não tenha tido maturidade suficiente pra entender Dostoiévski na profundidade que ele merece. Então, lerei novamente Crime e Castigo. item 10, indico. Ah, eu acho... esse é complicado, né? Mas eu acho que um livro pra indicar, assim, pra qualquer pessoa seria o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Noah Harari. Eu acho fantástico esse livro. Ele é super acessível, ele traz questionamentos super importantes e polêmicas. Ele é um livro pra qualquer leitor. Eu acho que vale muito a pena, indico muito. O item 11, tenho vergonha, mas já li. Bom, gente, eu acho que muita gente responderia o que eu vou responder, que é a trilogia dos 50 tons de cinza, né? Eu li porque é aquela coisa, né? Todo mundo tá lendo, tá todo mundo comentando e você fica lá, gente, eu preciso ler também, né? É, li, né? Aquela coisa. Mas, enfim, tá aí. Tenho vergonha, mas já li. Doze. Livro que me prendeu em casa. Olha, muitos livros me prenderam em casa, mas um em especial é o primeiro da trilogia Millenium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Gente, esse livro foi emblemático pra mim nessa questão de me prender em casa, porque eu comecei esse livro de manhã, eu li direto o dia inteiro até a madrugada, porque eu não queria largar. Eu li esse livro direto numa sentada, assim, né? Entre aspas. E um dia. Comecei de manhã e terminei na madrugada do dia seguinte. Essa trilogia toda é muito boa do Stieg Larsson, é fantástica, eu adoro, mas o primeiro em especial me prendeu demais. Os filmes, né? Tem a versão americana, mas eu gosto muito da versão sueca também, desses filmes, dessa trilogia. Maravilhoso. O primeiro, não tenho defeitos pra colocar. E tem treze. Li e não gostei. Pra mim foi o Persuasão, da Jane Austen, eu não gostei muito desse livro, assim. Eu li em espanhol, né? Pra praticar, né? Também pra pegar, praticar a língua. Gosto de Jane Austen, gosto, né? Já li Orgulho e Preconceito, gosto. Mas Persuasão não me conquistou. E tem catorze. Li tudo e adorei, mas não leria de novo. Aqui, a série Harry Potter, né? Porque também amo, tem um lugar muito especial no meu coração, adoro Harry Potter, gente, amo. Mas eu não leria de novo. Porque eu acho que talvez uma releitura tirasse o encanto, né? Talvez esteja errada e eu amaria também, como já li muitas vezes o Senhor dos Anéis, né? E não senti essa coisa. Mas eu não sei se Harry Potter, por ser uma literatura mais infanto-juvenil, se eu lesse hoje, né? Talvez eu não tivesse o mesmo encanto e talvez até quebrasse um pouco do encanto que eu tive. Então, li tudo, adorei, mas não leria de novo. O item quinze, Abandonei. A Montanha Mágica, do Thomas Mann. É um clássico aí, eu vou retomar essa leitura, mas eu parei na metade desse livro, né? Quem já leu sabe que ele tem um ritmo um pouco cansativo, assim. Então, lá pela metade do livro eu abandonei, mas eu vou pegar, vou reler, porque é um clássico, tá nas listas dos projetos de leitura que eu tenho. Então, vou reler A Montanha Mágica. E o último, né? Dezesseis. O último item é Quero Muito Ler e pra mim é a Divina Comédia do Dante. Então, eu acho que é uma leitura que vai ser muito enriquecedora, né? Todos os três livros, né? Da Divina Comédia. Mas, requer aí uma preparação, requer uma bagagem literária. Então, eu vou deixar no Quero Muito Ler, né? No item dezesseis do desafio. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aqui nos comentários se vocês concordam, discordam de alguma coisa, né? Os livros favoritos de vocês também. Fiquem à vontade também pra responder o desafio, né? Aqui nos comentários. Eu vou adorar saber as respostas de vocês. E digam também, por favor, se vocês gostam desse tipo de vídeo, né? Que a gente responde tags, desafios. Então, pra eu saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo aqui no canal. Então, agradeço. Muito obrigada novamente, Zed, pelo convite. Foi super legal gravar esse vídeo e responder as perguntas. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.